Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Agora é dez e pouco da manhã. Gente, eu moro em Santa Catarina, que frio. Hoje eu acho que é o dia mais frio, 14 graus aqui, então tá bem frio. Gente, chegou o dia de mostrar pra vocês a mega encomenda. Gente do céu, vocês vão ver, a mesa tá cheia, tá? Lá já organizei os panos, a cliente ficou de vir de manhã pra pegar os quatro panos de boneca, mas ela acabou de mandar mensagem que ela vai poder vir à tarde, tá? Então, já deixei embalado. Hoje vai vir minhas sacolas, gente, graças a Deus. Depois de duas semanas vai vir minhas sacolas. E eu consegui quatro sacolas certinho, gente, pra embalar as coisas da cliente, que eu boto na sacola transparente e depois no pacotinho. Como ela quer dar de presente, eu vou dar quatro sacolinhas pra ela. Olha só, gente, isso aqui. Olha só, gente, a mega encomenda. Que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, vocês ficam até o final desse vídeo. Já vão compartilhando. Olha aqui, ó. Atrás tem, tá cheio. Já vão compartilhando esse vídeo pros seus amigos e amigas. Pra tá inspirando vocês aí. Eu fiz a colagem aqui, ó, das capas. Que era o que eu falei que eu tava fazendo, né? E aqui, esse aqui é uma pronta entrega que ela tinha comprado. Tá? Mas tá aqui junto porque eu vou embalar tudinho hoje. Porque meu marido vai levar amanhã cedinho pra ela, tá? Amanhã, quarta-feira, ele vai levar cedinho pra cliente. É na cidade próxima. Não é na minha cidade. Cidade próxima. Então, daí eu sempre pago a gasolina pra ele. E ele vai tá levando, tá, gente? Então, eu vou tá pesando, eu vou tá medindo. Fica até o final do vídeo. Porque eu vou mostrar todas as peças aqui no chão. Pra vocês verem como que ficou cada jogo de banheiro. Cada jogo de cozinha. Tá bom? Eu vou agora também tirar foto lá na capa de botijão. Pra deixar mostrado pra vocês como que fica no botijão, tá? Que eu vou mandar pra cliente também. Tá pronto. Eu mandei só foto sem flor pra ela. E agora eu vou mandar com flor, tá bom? Então, fica até o final do vídeo, gente, que vocês vão ver essa lindeza aqui. Então, pessoal, eu vou primeiro mostrar os jogos de cozinha pra vocês, tá? Eu vou falar medida. Eu vou primeiro pesar aqui na mesa. Depois eu vou medir. Porque eu vou mostrar, eu vou falar quando eu tiver lá no chão. Que eu vou mostrar um por um pra vocês dos jogos. Então, daí lá eu passo a medida de cada um pra vocês. Agora eu vou passar o peso e o valor, tá? De cada um pra vocês. Então, deixa eu... Tirar aqui. Que é bastante coisa. Eu vou ter que tá embalando, deixando tudo pronto hoje, tá? Eu vou pegar esses modelos aqui que são iguais agora. Pra tá pesando pra vocês, tá? Já vão deixando, gente, um like aí pra mim. Antes de eu começar aí, mostrar pra vocês. Vai ali ligeirinho, né? Não custa nada. Deixa um like aí pra Kel. Pra ajudar aqui no canal, pra incentivar. Porque... Querendo ou não, eu mostrando vai tá incentivando vocês aí, né? Nessa mega encomenda. Porque só tem modelo bonito aqui. Aí eu vou deixar tudo na descrição do vídeo também pra vocês, tá bom? É, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Já tem gente mandando... Hoje, gente, ó... Ontem, eu postei nos classificados Avante Xereda, que é da minha cidade, os panos de prato. Hoje, eu acabei de postar peças de inverno. Então, já tem gente mandando mensagem agora, perguntando o valor. E também, agora, acabou uma aqui perguntando. É, depois eu vou responder ela. É, se eu faço sapatinho de bebê, tá? Então, logo eu vou responder ela ali. Ó, gente, 522 gramas. Eu vou ter que colocar mais pra cá, por causa da prateleira, tá? Vou mexer ali já, ó. Dois tapetes, 1,44 kg. Agora, eu vou botar a passadeira. Gente, as passadeiras, tudo passando de 1,50 m. Tudo passando... Ai, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Porque tem a minha prateleira aqui. Aí, fica ruim. Vamos ver quantos que vai pesar aqui, gente. 1 kg. Vamos ver onde ele vai parar. 1 kg. E vai diminuindo. 1,890 kg, tá? Vamos botar aí 1,890 kg. Eu vou botar só a passadeira. Quase 2 kg aqui, né? 930... 933 gramas, tá? Só a passadeira. Quase 1 kg, só a passadeira. Que passou de 1,50 m, tá bom? Esse aqui é o primeiro jogo de cozinha. Aí, esse aqui é o mesmo. Vamos ver quanto que é esse. Eu não vou lembrar de tudo aí, né? Ó, esse é o mesmo, tá? Ó, esse já deu menos. 498. É o mesmo modelo. Isso vai da espessura do barbante. Porque esse aqui eu fiz com a polo. O barbante cru é BB. E o vermelho é da polo. É tudo número 6. E o marrom é barbante BB com o cru. Então, talvez por isso que pesou mais. Esse já pesou um pouco mais, ó. 518. Deixa eu botar a passadeira. Que depende da espessura do barbante. O BB, ele tem uma espessura mais grossa, né? Do que o apolo. É até ruim pra colocar na balança. 881. Cuidado pra não bater no tripé. Não cai meu celular. Deus me livre, perdi mais um celular. 1,8 kg e... Tá baixando. 29. 1,8 kg e 29. Esse pesou um pouco menos. Por causa que é... O 6 é barbante a polo. Agora, vamos ver esse aqui. Esses modelos que eu tô mostrando aqui, gente, é tudo da Mari Souza Crochê. Gente, cada trabalho lindo. Eu tenho que ir lá comentar também. Que eu fiz e amei. Ó, 410 gramas. Um tapete. Dois tapetes, 818 gramas. Aí, vamos botar a passadeira. 849. Esse já dá um pouco menos. Um quilo, seiscentos e... Um quilo, seiscentos e cinco. Ele vai diminuindo, não sei por quê. Aí, o outro modelinho da Mari Souza. Esses modelos... Esses três modelos da Mari Souza Crochê, tá? Amei fazer. Cansei, gente. Cansei. Porque é uma mega encomenda. E eu não fiz só a encomenda da cliente. Vocês viram? Eu fiz pano de prato. 467 gramas. Vamos ver com dois. 934. Eu fiz chinelo. Fiz bastante chinelo. Fiz bastante pano de prato. Então, não foi só a encomenda da cliente que eu fiz, né? Que eu tinha que fazer minhas prontas entregas. Não posso deixar de fazer. Eu tenho minha loja, né? 954 gramas. Agora, vamos colocar tudo junto. Aqui, ó. Um quilo... Um quilo oitocentos e cinco, tá? Eu vou falar valores pra vocês. E depois eu vou colocar lá no chão eles pra vocês verem. Então, bora lá. Que depois eu vou abrir lá. Eu só vou abrir o pequeno aqui pra vocês verem, tá? Então, eu vou mostrar esse modelo aqui primeiro. Só o pequeno entre aspas. Depois eu vou passar medidas pra vocês, tá? Ele é com desenho. Não cabe nem na minha mesa. Minha mesa aqui tá pequena, pequena. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Gente, é lindo, tá? Vai dar sombra. Olha que lindo esse modelo, gente. Olha o caimento desse tapete. Que lindo. Ó, ele é com desenhos de flor. Então, o que me cansou também, gente. Porque quando é tapete com desenho aqui, eu me canso bastante, tá? A gente tem que prestar bastante atenção. A gente não pode assistir vídeo na hora que tá fazendo essas carreiras de dentro. Que eu fiz todas as bases primeiro. Eu fiz uma produção nesses tapetes, tá bom? Eu fiz todas as bases de todos os tapetes. Somente esse amarelo e esse aqui, esse vermelho, que não. Eu deixei pro final, tá? Mas as bases desses dois jogos de cozinha, as bases dos quatro jogos de banheiro, eu fiz tudo as bases primeiro pra depois fazendo as outras partes aqui. Então, eu trabalhei em produção, tá bom? Olha só. Que lindo, né? Esse modelo. Então, esse modelo, daí eu vou tá mostrando pra vocês. Eu já vou até medir o pequeno aqui, entre aspas, pra vocês. Esse pequeno não tem nada. É tudo tapete grandinho, né? O meu braço tá doendo, gente. É 78... Por 50. 78 por 50, ó. Bem grande, quase 80, tá? Então, esse é o primeiro modelo. Aí, depois eu vou mostrar no chão ali pra vocês. Aí, esse aqui. Esse aqui eu achei lindo. Todos os que eu fiz, eu achei maravilhoso, gente. Relevem essas bolinhas do meu casaco. Esse casaco tem todas as idades possíveis. É bem velhinho esse casaco, mas eu gosto muito dele. Ele esquenta bem. Ó. Aí, relevem as bolinhas no casaco. Olha só, gente. Só que não vai focar a cor, tá? Não essa cor. Ó, é essa cor aqui, tá? Ainda bem que focou pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Esse amarelo é o do barbante BB. Eu comprei 2kg dele, tá? Pra sobrar. Sobrou um pouco lá. E aí, o marrom eu comprei, se eu não me engano, foi 4kg desse marrom pra sobrar também. Ainda bem que eu comprei 4kg, porque a outra mega encomenda dela também tem um jogo de cozinha com esse marrom que eu vou estar utilizando, tá? Então, olha que lindo que ficou esse modelo, gente, lá do canal Mário Souza Crochê. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo pra vocês. Esse biquinho aqui eu achei bem diferente, eu achei bem bonito, bem fácil de fazer também. Achei lindo, lindo mesmo. Parabéns, Mário, você arrasa. Uma ótima professora. Então, depois eu vou estar medindo pra vocês, tá? Esse jogo aqui, gente, de cozinha que é com flor, todos os jogos de cozinha aqui, ficou pra ela 180 reais, tá? De 200 reais ficou 180 reais, tá bom? Então, eu dei desconto pra essa cliente porque ela comprou como se fossem atacado, né? Porque são 4 jogos de banheiro e 4 jogos de cozinha e 2 capas de botijão. Então, é bastante peça pra uma cliente só, né? Eu tô fazendo um mimo também lá pra ela, na sala. Aí, eu vou deixar fotos em outro vídeo, tá? Em outro vídeo eu deixo foto pra vocês. Tô fazendo um mimo pra ela, pra minha amiga lá. Então, eu dei um desconto pra ela e tô fazendo o mimo dela lá na sala, tá bom? Ó, aí esse modelo também, muito lindo esse modelo. Ó, aí todos saíram por 180 pra ela, tá bom? Todos saíram por 180. Esse aqui, ó, bem grande, gente, ficou. Ela tá fazendo a casinha dela lá e aí ela vai ter só tapete lindo, né? Na casinha dela. Ó, nem cabe tudo aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Ó, ele tem um coração. Então, esse aqui, ele já é mais demorado, porque ele tem uns pontos fechados aqui, né? Aí você tem que prestar atenção nos desenhos. Esse bico aqui é bem facinho de fazer, tá? Bem facinho de fazer. E gostei muito, gente. Eu quero fazer pronta entrega desses tapetes. Ficaram lindos. Então, ela pediu desse modelo, ela pediu na cor cru com vermelho. E o outro, ela pediu cru com marrom. Mesmo modelo. Gente, eu achei lindo esse marrom da Barbante Baby. Eu achei lindo esse marrom. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Eu compro da minha irmã, né, lá, que ela tem o armarinho. Só que quando ela não tem, eu pego o da Shopee, tá? Olha que lindo, gente, esse marrom. Nossa, vai arrasar a cozinha da cliente. Olha que lindo, gente. Nossa, eu queria um assim também. Eu que sou crocheteira, eu só tenho um jogo de cozinha pra mim, vocês acreditam? Eu tenho que fazer mais um pra mim. Mas olha só. Agora eu vou mostrar os jogos de banheiro. Depois eu vou mostrar tudo no chão pra vocês. Dá pra chegar minhas sacolas, eu tô com a porta fechada aqui, tá frio. E também pra não ter barulho, porque tão roçando ali, pra não ter barulho aqui. Gente, agora esse jogo de banheiro, cara, que lindo esse jogo de banheiro. Só coisa linda aqui, ó. Pra inspirar vocês aí. Só coisa linda, gente. Pra vocês fazerem aí a pronta entrega de vocês. Então, aqui. Primeiro tapete é pesado, tá? 569. Esse aqui eu não lembro, tá, gente? De quem que eu vi esse vídeo aula. Mas eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Ó. 1,125 kg. 124, aí eu vou abaixando. Aí agora, 1,555 kg. 1,555 kg. Aí nessa cor, branco com marrom. Aí eu vou pegar o outro lá. Aí o mesmo modelo de jogo de banheiro. Só muda a cor. Ficou um arraso esse verde aqui também. Esse verde militar aqui é muito lindo. Eu amo essa cor aqui. Ó. 393. Ó. Tá vendo? Esse aqui é da Polo. O verde, o branco é tudo... Tudo da Polo. Número 6, tá? Tudo em ordem 6. Ó. 927. E o marrom ali, barbante BB, só o branco é da Polo. E aí esse verde, ele tá dando menos, porque ele é da Polo, né? Esse verde aqui. Muito lindo esse verde. Ó. Esse já deu menos, olha a diferença. 1,435 kg. Por causa da espessura do barbante. Eu vou mostrar pra vocês agora. Esse jogo de banheiro, eu cobrei da cliente... Deixa eu mostrar primeiro os tapetes. 130, tá? Se eu for vender, vai ser a 150, tá bom? Eu não gosto de cobrar tão caro as minhas peças, tá bom, gente? É claro que a gente também não pode dar de graça, né? Só que aí esse modelo aqui, sairá por 150, mas pra cliente, saiu a 130 esse modelo, tá bom? Olha que lindo, gente, esse modelo. Tapete duplo. Eu nunca tinha feito essa flor. Eu achei muito linda ela. Ela é fácil de fazer, tá? Só que gasta, né? E demora. Mas ficou linda, né? Olha que lindo que ficou, gente. Olha que beleza. De tapete. Que jogo lindo que vai ficar no banheiro dela, nossa. E ele se acende. Você joga, ele lacra, ó. Tá? Você não precisa ficar, ó. Ele tá bem arrumadinho. Ele lacra. É muito lindo esse modelo. Um dia eu quero fazer pra minha pronta entrega ele, ó. Tá? Coloquei pérola número 8. Essa pérola, como ela é dentro da flor, eu coloquei ela arredondinha. Mas, nos meus jogos de banheiro, eu gosto de colocar meia pérola pra quando pisar não machucar. Como essa flor aqui, ela é desse jeito, aí eu coloquei ela arredondinha, tá? Essa aqui é a tampa do vaso, gente. Ficou linda, tá? A tampa do vaso fica um pouquinho maior, mas ela fica bem boa, tá? Eu gosto quando fica grandinha. Assim, grandinha, que fica pra trás e pros lados, né? Ó. Eu, a rede, eu faço a minha, tá? Eu não faço por videoaula nenhuma. Eu faço desse jeito aqui, colocando nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, até chegar toda em ponto alto aqui. E eu coloco sempre a pérola número 8 aqui. Sempre dessa forma eu faço os meus jogos de banheiro, tá? Olha que lindo que ficou. Divino, né, gente? Esse jogo de banheiro. Olha que coisa mais linda. Eu vou mostrar ele lá no chão pra vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui na cadeira. Agora eu vou mostrar a cor verde pra vocês. Olha que lindo esse verde. Olha só. Que lindo, gente. Olha, nem precisa ficar ajeitando. Olha, ele já se assenta todinho. Olha que lindeza. Aí o marrom, ele ficou um pouquinho maior por causa da espessura do barbante, que o bebê parece uma espessura número 8, né? Ele é... Ele é grosso. Ó, nem precisa tá ajeitando o tapete. Olha que lindo, gente. Nem precisa ficar ajeitando o tapete. E a tampa do vaso. Olha que linda. Aí a redinha, mesma coisa, né? Que eu fiz a outra lá. Mesma coisa. Então, 130 tá em cada jogo de banheiro. Agora, o outro modelo que tem duas cores, ó. Esse é o mais simples, tá? Ó, são essas duas cores maravilhosas aqui. E eu vou pesar pra vocês. Ó. Um tapete de 293. Dois tapetes. E o jogo. Ó, esse eu não gastei um quilo. 940 gramas. Vai baixando. 939. Esse aqui, gente. Já vou falar o valor pra vocês. Deixa eu pesar o tapete. Também... Ah, essa cor aqui é linda, gente. Se telha. Muito linda essa cor. 950 gramas, tá? Então, eu já vou mostrar um modelinho pra vocês. Só a gente mandando mensagem. Eu fazer vídeo. O celular enche de mensagem. Ó. É que eu tô fazendo agora porque a minha filha tá na escola. Daí é mais fácil, né, gente? Que daí a gente não precisa ficar pausando o vídeo. Olha que lindo. É um... Não é bem esse verde que tá aparecendo. É um verde bandeira, tá? Esse aqui... Esse verde é do barbante BB. Maravilhoso esse verde. Amei. Olha aqui como é que é o desenho dele. Também é com desenho aqui dentro. Esse aqui, se eu não me engano, é da Janine Freitas, tá? Aí eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Não é... Esse verde tá aparecendo, tá? É um verde bandeira. Aí, gente, esse jogo de banheiro eu cobrei 100 reais, tá? Ele é 120. Ele é 120. Ó, ele fica assim porque tá dobrado. É 120. Mas daí pra essa cliente eu fiz a 100 reais. Ó. Aí a redinha, igual aquela. Eu sempre faço só essa rede, que ela é linda. Esse cliente gosta muito. Fica bem certinho lá na tampa. Ó. E olha que jogo mais lindo, gente. Deixa aí nos comentários. O que vocês acharam? Qual que vocês acharam mais bonito do jogo de cozinha, jogo de banheiro? O que vocês acharam aí da mega encomenda daquel? Ó. Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse marrom, esse telha. Esse aqui é da Polo, tá? O branco. E... Esse marrom é da Polo. Achei lindo esse marrom. Esse telha. Agora minha irmã tá mandando isso. Ai, gente. Mas eu vou primeiro mostrar aqui. Olha que lindo. E aí a tampa, né? Mesma coisa. A redinha dessa forma. E assim, ó. Olha que lindo que ficou, gente. Olha que maravilha de jogo de banheiro. Então, esse de 120 foi pra 100 reais, tá? Pra essa cliente. Agora eu vou mostrar a capa de botijão. Aí eu vou deixar foto pra vocês, tá bom? Olha que lindo. Ah, primeiro pesar, né? A capa de botijão, gente, ficou linda. Nossa. Ficou muito linda. Eu tenho que mandar foto pra cliente ainda. Ó. Cento e... Quarenta e no... Quarenta, meu Deus. Quatrocentos e noventa e seis gramas. Agora vamos ver essa outra. Essa já deu mais. Quinhentos e vinte e nove. Agora eu vou mostrar pra vocês e também vou falar o valor. Gente, é bem fácil de fazer, tá? É... É da Janine Freitas. Se eu não me engano, é dela também, tá? A única diferença aqui, gente, é que eu tive que fazer por foto, né? A parte de cima aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Essa parte de cima aqui, ó. Da Janine Freitas. É assim. Em bloquinho de três. Mas eu tive que fazer tudo em ponto alto. Porque... Pela foto, né? Senão a cliente já ia ver que tava diferente. Então, eu fiz igual a foto. Esse aqui... A flor eu fiz sozinha, porque eu tenho vídeo aula no meu canal, que é o crochê passo a passo. A flor eu faço sozinha, que eu já tenho vídeo aula, o botão também. Eu tenho tudo lá no meu canal, que é o crochê passo a passo. E olha que linda essa capa. E aí, ela quis com cordão. Ó. Eu coloquei os cordões aqui, ó. E eu coloquei direto na peça. Lá a Janine Freitas, ela faz solto. É só correntinha. E faz solto, não. Eu fiz o ponto baixo, aí eu subi quarenta correntinhas. Voltei com ponto baixíssimo. Caminhei. Aí, subi de novo. Quarenta correntes. Fui descendo com ponto baixíssimo. E assim, eu fui colocando onde eu queria, ó. Ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis cordões, tá? E olha que linda, gente, que ficou. Eu fiz com seis cordões. Ó. Ficou linda, né? Depois eu vou deixar a foto aí pra vocês como que ela ficou no botijão. Eu amei essa capa. Eu quero fazer pra pronta entrega dela. Porque ela é fácil de fazer e rápida. Porque eu sempre demoro nas capas de botijão. E essa daqui eu achei rápida pra fazer. Primeira vez que eu faço esse modelo. Olha que lindo no verde bandeira, gente. E aí, nós íamos fazer flor verde. Aí, eu falei pra cliente ontem. Eu botei a foto da capa sem flor. Eu falei, posso colocar flor vermelha? O vermelho vai realçar a capa. Em vez do verde. Aí, ela falou, pode ser, que daí vai dar uma realçada. Daí, eu coloquei vermelho. Ficou lindo, olha. Aí, essa capa, gente, eu cobro noventa reais. Só que, pra essa cliente, eu fiz as setenta e cinco, tá? Como ela comprou bastante coisa, eu fiz as setenta e cinco reais pra ela. Cada capa de botijão. Gente, ela deu entrada. Ela tinha pago tudo já. Por isso que eu tava acelerada, tá, gente? Porque ela tinha pago tudo já pra mim. Então, eu tava... Eu tava acelerando aqui, tá? Deixa eu só dar uma pausa, que tem gente abuzinando. Então, pessoal, fui lá atender, tá? E aí, atendi também a cliente lá do... Que possa ser, talvez, uma cliente nova lá no Facebook. Ela perguntou se eu faço sapatinho de vinte e seis centímetros de bebê. Eu falei que faço. Aí, fui lá responder ela rápido. Foi responder minha mãe, foi responder minha irmã. Tá bom? Então, olha só, gente. O primeiro modelo. Ó, ficou com oitenta e seis. Ficou bem grande, porque a gente tem que seguir os desenhos. Oitenta e seis por cinquenta. Os tapetes menores. E esse aqui ficou com metro cinquenta e dois. Por cinquenta de largura. Tá? Então, esse é o primeiro modelo. Então, lembrando. O valor é cento e oitenta que eu fiz todos pras clientes, tá? Os quatro jogos de cozinha. Então, eu vou mostrar o próximo. Próximo aqui, ó, que é o mesmo, né? Deixa eu virar as pontas aqui. Ó. Esse aqui, gente, ficou maior. Vocês acreditam? Ele ficou oitenta e oito por cinquenta. Um metro e cinquenta e seis por cinquenta. Olha que lindo, gente. Se vocês quiserem tirar um print, já tira, tá? Olha que lindeza. Já vou mostrar o próximo pra vocês. Então, gente, ó. Esse aqui é o mais vivo a cor. É bem amarelo vivo, tá? Olha que lindo, gente. Fica bem retinho. É um e cinquenta e quatro. Um metro e cinquenta e quatro. De comprimento. E cinquenta e três de largura. Esses menor. Deu setenta e sete. De comprimento por cinquenta e três de largura. Tá bom? Olha que lindo. Conforme mexe a câmera, ele fica certa cor. Mas ele é um amarelo mais vivo, tá? Amarelo bem vivo. Agora eu vou mostrar o próximo. Olha o próximo, gente. O último, olha que lindo que ficou. Olha que lindo. Ficou setenta e setenta e sete de comprimento por cinquenta de largura, um metro e onze de comprimento, cinquenta de largura, tá? E olha que lindo, gente. Maravilhoso. Muito lindo. Agora eu vou mostrar os jogos de banheiro pra vocês. Então, agora os jogos de banheiro, olha que lindos, gente. Esse verde aqui, eles ficaram por setenta e um por quarenta e nove, tá? De largura. A capa aqui ficou com cinquenta e seis por cinquenta e quatro e meio. Aí esse também ficou a mesma medida. E esse ali ficou setenta e quatro por quarenta e nove. Então, ele ficou três centímetros a mais desse ali, tá bom? Então, é isso daí. Olha que lindo. Agora eu vou ir pro próximo. A tampa do vaso dos outros jogos de banheiro é quarenta e quatro e meio, tá? Que deu cada um de largura. Falei errado, falei cinquenta e quatro e meio, não é. Quarenta e quatro e meio. Aí esse aqui, gente, ele ficou com setenta e dois de comprimento, quarenta e nove de largura. E a tampa ficou cinquenta e sete de comprimento, quarenta e quatro e meio, tá bom? Agora eu vou mostrar outra cor. Então, esse aqui, que é o último. Aí ele ficou com setenta e quatro por quarenta e nove e meio. Aqui, quarenta e quatro e meio de largura por cinquenta e oito de comprimento. Então, é assim que ficou, gente, tá? Então, eu mostrei tudinho pra vocês. É, cansei até. Agora eu tenho que embalar tudinho. Mas agora eu vou fazer o meu almoço. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Quem não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Deixa aquele like pra Kel e deixa nos comentários o que achou. E também convido pra ir no meu canal, Kel Crochê e Passo a Passo. E também agradeço as membras do canal. Ateliê Janardes Crochê e Passo a Passo, BN Artes Crochê, Lucy Bani Santos e Luciene Lima Crochê. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o canal de cada uma das membras. Gratidão, meninas, que Deus abençoe infinitamente a vida e o trabalho de vocês. E também vou deixar essas lindezas aqui por onde eu fiz a videoaula, tá bom? Por onde eu, né, fiz pela videoaula. Então, um abraço a todos, Deus abençoe a vida, o trabalho de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!